Olha lá, olha lá, rip rip ó, ó, travo o Luquinha na hora, você viu? Ele deu nos pés do Luquinha. Vai o Rio Branco! Vai o Rio Branco! Gol do Rio Branco! Luquinha, que golaço! Dois a zero! Um golaço! É o gol da classificação do Rio Branco! É o gol do Rio Branco! É o gol do Rio Branco!